O YouTube, ô zumbi, e eu fiz todas as conquistas lá, mano, eu dei um upgrade nela lá. Ó, ô Junior, ó quem que é o dono da conta? Ih, acabou de sair fora, mano, era o MB de Twists. Então, eu fiz todas as conquistas daquela, daquele perfil lá de todos os jogos, eu dei um bug lá pra fazer todas as conquistas. Ó, peraí que eu vou lá pra sala dele e eu vou chamar vocês, peraí, gente. Tô ligado, mano, vou me ligar. Ó, cê quer ver, cê quer ver, cê quer ver da audiência? Esses dias eu entrei no canal do El Loco, mano, comecei a xingar ele nos vídeos, xinguei ele no Facebook. Mano, todo mundo queria saber o que que tava acontecendo, cara. O YouTube pode usar só o Lancer? Olha, eu vou usar o Turbo. Se fosse eu também vou usar, hein, eu vou usar o Turbo também. Tem certeza? Tem certeza que cê quer usar esse Turbo aí? Tem? Ó, e quem que tá com o Turbo? Tem certeza. Viu, quem que tá com o Turbo? Tá eu, tá você, Gordin, tá quem? O Junior? Alô? Também tem. Alô? Ó, quantas pessoas tem Turbo aqui na sala, mano? Acho que todo mundo tem já, né? Legal o meu pra cê ver. Ó, cê botou, ó Gorda, cê botou tudo o Lancer, mano. O seu é quantos modos, ô Zumbi? Quatro. O quê? Cê botou tudo o Lancer, estrupício? Ó, o meu é quatro. Ah, é, tá tudo o Lancer? Quantos modos que é o seu, Pablo? O seu é o quê? Trinta e cinco, mano? Não, o meu é seis. Seis. Cinco, né? Um é programado. Tá tudo o Lancer? Tá tudo o Lancer. Tudo o Lancer. Volta lá pro menu, tira lá. Vamos falar, mano. Tô aqui. Vamos lá, galera. Devido a cagada do Pableira, a gente volta pro menu, cara. Vou aproveitar pra falar mal dele, que agora que ele não tá ouvindo. Mas, bicho, parece um ovo com pelo, mano. Branco, baixinho, gordo e peludo, cara. Cês precisam ver que coisa horrível. Quem tiver afim de ver ele, vai no Facebook e digita lá Pablo Gardin. Ei! Tch, fica quieto agora que voltou o áudio. O Zumbi. Cai? Não cai. Caraca, velho. Eu não vi nem você mexer, meu. Ah, não. Desce aí, Beedish. Deixa o mesmo time. Vamos lá. Ó, Renato Café, cara. Sobe lá o Knight. Ó, quem que tá com o Turbo aqui da sala, cara? Você. Só o Zumbi. Eu. Só eu, o Flammer, o Pablo, o... O Flames não tem. Não tem, não? O meu tá desligado. Eu tô com o Turbo também. Não, eu não vou. Eu vou, cara. Eu vou usar o Turbo, Zumbi. Eu vou usar em você. Ah, eu... Não, não. Coisão. Não, mas eu vou com a Lancer, cara. Vamos só na Guinness. É, eu vou com a Lancer também. Não, serrada não. Ui, é quase que eu vou ter serrada, mano. Atirador, sério isso? Ó. Vingança. Então, você tava falando, Jett. Eu tô com uma esperança boa de ser decente aquele Gears, que era o multiplayer. Comecei a me animar, cara. Alô? Alguém? Alguém? Fala comigo. Alô? Eu. 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 Caraca, velho. Já foi seis minutos. Não, fala pro Rosto não me clicar nada. Ó, Pablo. Mas você... Pô, tô de novo. Tá tudo Lancer de novo, gordinho. Pablo. 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 Ó, alguém me ouve? Eu tô aqui. Caralho, eu acho que tá tudo Lancer de novo, mano. Vou ligar pro psiquiatra, titão. Ô, Pablo. Eu acho que você deixou tudo Lancer, cara. Ah, eu troquei lá o bagulho lá, mano. Olha, velho. Olha. Olha, o filha da mãe, mano. Pra não falar outro nome, cara. Não, pelo menos vai ser só doze. Com certeza. Nossa senhora, velho. Gabriel, você tá com o Red, Gabriel? Beleza. Nossa, hein. Essa daí foi chata, hein, gordinho. Que é um rush dessa sala, velho. Não perde a... Não perde a... Não perde a prática, mano. Ai, não cai não, mano. Ah, velho. Pulei a mureia pra cair, cara. Que isso, velho. Pulei. Conexão não tá batendo pro cê, Pedro? Não perde. Cara, é engraçado ver que eu tenho 500kb e minha conexão bate perfeita aqui do pavão. Ai, não, me salva, mano. Mata o cara, velho. Mata o cara, velho. Foi mal, cara. Mostra, cara, olha. Isso, além de eu roubar o kill do Gabriel ainda, ainda... Eu fodi o cara, mano. Ah, fila da mãe, cara. Ah, fila da mãe, cara. Ô, Knight, cê tá aí? Caralho, de novo, mano. Tem esse Animals aí, velho. Pô, esse Animals, ele é bugado, mano. Ele joga bem pra caralho, papo. Não, mas eu tô dando cover em cima dele, velho. Aí, aí é, você. Pô, apesar que, ó, apesar que eu vou te falar, apesar que eu vou te falar, sem as armas... Sem as armas do... Caramba, mano. Ui, que bosta, mano. Apesar que sem as armas... A, 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 a de mapa, cara, fica mais da hora o jogo, né? É só 12, né, filho? Pô, já tô cagando, velho. Certeza, mano. Certeza, mano. Agora voltou, né? Então, eu vou falar pra você, cara. Eu já tô meio mais animado já com a... Com aquele outro Gears, cara. Falei, opa, mudou a fabricante. Nossa, tem alguém aqui do meu ladinho, cara. Pô, e de novo, Robinho? Pô, foi, morro, mano. Ó, a minha 12. Nossa, trocou com a teada. Opa, munition. O que você quer, Zombo? Munition. O que você quer, Zombo? Não, não quero nada, não, mano. Ô, gente, eu volto aí, aqui, ó. É, beleza, hein? Tá aí. Olha lá, olha lá, a vítima. Olha, velho. Mano, o Junior não morre, cara. Foi só lancer, velho. Então, mas tá... Ô, mas, ô, Heitor, mas ficou legal, cara. Tem um sniper. Esse papo é muito mentiroso de rosto, mano. Que sniper? Você fica usando esse controle com mira automática, mano? E vem pagar uma aí, diabo. Falar assim, não. Olha lá, olha lá. Olha lá, velho. Ah, não, não. Eu tô com... Eu quebrei o controle, aí eu tô com um controle branco muito ruim. Tipo, gente, não me dá realmente. Olha lá, ó. Falei o meu da... O meu da Rory lá, ó. Os caras zumbam. Nossa, velho. Olha que tem turma em todos os botões. Olha, velho. Olha, aquele controle animal, você já viu, Knight? Controle com turbo em todos os botões, cara? Então, tá. É, o Pablo tem um desse aí, cara. É aquele Rory, tá ligado? Ele tem turbo em todos os botões e ajuda sensibilidade pros manchizinhos. Aí, ó, falar agora em turbo. Os caras vêm falar pra mim que no Gears 3 não vai funcionar. Turbo? Velho, no Gears 4, no Gears de Mente. Eu duvido, cara. Olha, filha da mãe de animal. Eu duvido que não vai funcionar. É, os controle que a gente tem aqui... Tem como, ó. É. Os controle que a gente tem aqui... Tem como. Tem como. Tem como calaberal... Os controle que a gente tem aqui, nenhum funciona. Ha! Coitado, velho. Cara, é que não testaram no Brasil, mano. É. Knight, tem dois aí, eu sou à esquerda, cara. Só precisava apresentar dois nomes, né, o poblão. Junior Capeta e Marcelo Skoll, mano. É, lá na frente, os caras... Mano. Bugador, maldito. É, aqueles caras bugavam o bagulho antes de existir o bug, mano. Ó, eu não sei não, viu, Knight, mas eu tô achando que o Horizon foi algum dos dois lá que inventou, cara. Não, então tá. Nunca convivei falar nesses caras, não. Hã? Nossa, velho. É, então você não jogou Gears doido, mano. Não, aqueles caras... Não, aqueles caras... Marcelo Skoll e Junior Capeta, cara. Marcelo Skoll e Junior Capeta, mano. Junior Capeta, você apertava a tag dele e o bagulho tinha... O bagulho tinha 12 anos de live, mano. Cara, aquela ali dele era foda, mano. É, velho, que não controleia muito também. Caramba. As costas, as costas que entra aí na grana. Eu fiz o meu primeiro sniper hoje, velho. Fiz hoje? Boa, show, cara. Nossa, velho. Nossa, bexiga. Ó, o Jet tomou um cebolão ali. Mano, coitado do Jet, mano. Perdeu. Ó, eu tô... Perdeu o cebolão, velho. Aí, não saiu o meu tiro, velho. Ah, velho. O Reaper ainda tava no... Tava na proteção do respawn, cara. Filha da mãe, mano. Marcar ele tava mesmo, velho. Não, ele tava. Hora que eu acertei... Hora que eu acertei o tiro, né? Ele fez o barulhinho da proteção ainda. Pronto. Ó, o Jet foi pro saco de novo, mano. Ó, falando nisso, eu tô gravando o áudio, tá? Se quiser falar mal dele, fica à vontade, mano. Berna longa. Ah, tá, seu idiota. O Jet é um meio de maldito, velho. Toma essa cara o meu mesmo. Ah, de novo, mano? Aí. E aí, cara? E aí? Relaxa, ó, velho. Nem fala em comida, mano. Cara, eu comi acho que um quilo de comida agora. Aí, ó. Se liga na fita, Pablão. Você que tá ligado esquema. Arroz fresquinho, feijão fresquinho, purê de batata. Tudo em paçocado, pimenta e linguiça, mano. Nossa, velho. Vocês tão ficando... Vocês tão ficando desagradável pra jogar, mano. Delícia jogar de doce isso aqui, velho. A cabeça estoura na hora, mano. Eu tô só bichado naquele Marlboro. Ai, help me aqui, aqui, aqui na bici. Ah, velho. Nossa, meu fó bonito. Caralho, cara. Oi, eu vou falar pro cê, hein, Night. É muito mais... É muito mais prático você gravar o vídeo. Oi, é muito mais prático você gravar o vídeo. O refugete, velho. Vou aposentar, vou aposentar. O refugete é foda, cara. Boa, é muito mais fácil você gravar o vídeo já gravando ao vivo já do que ficar comentando, né, cara. Mano, ó. Aqui a gangue. Nossa, perna travou tudo, cara. Você tá acordando o Sony Vegas? Então, eu tô no Sony Vegas. Daí, pra gravar ao vivo, eu... Eu vou colocar o Sony Vegas enquanto eu tô gravando. Entendi. Você sabe como é que eu... Você sabe como é que eu gravo, cara? Eu gravo com dois computadores. Ô, filha da mãe. Eu gravo com dois computadores. Eu deixo um gravando o áudio e o outro gravando a partida. E aí eu deixo pra gravar e eu mando gravar embora diretão. E aí depois que eu vou fazendo as edição. Eu tô gravando a partida, tudo bem? Beleza, sem crise. Pedro. E aí, zumbi. E aí? E aí, cara. Ops. Cara, mas a conexão do Pabllo é boa, cara. Pra mim, teoricamente, tem uma fraca, não dá lag, cara. O que você tem de conexão aí? Qual que é a sua? Aqui também não tá dando lag. Ficou mega. Nossa, o que é esse cara, velho? Caralho, mano. É o Reaper, cara. A conexão do Reaper é forte pra caralho. Caralho, velho. Olha, eu nem chance, mano. Nossa. Aí quantos você pagou o todo? Pagou o quanto ao todo? Vai lá, mano. Pabllo, vamos rodar umas duas de mata-mata. Depois joga um King of the Hill, alguma coisa, cara. Melhorou. Pagou 50? Caralho, já era. Estupre uns. Só vocês onde eu quero estrupar, só. Fala aí, fala aí, Reaper. Peguei você no esquema, hein? Hehehehehehehehehehe. Hein?